E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak Então, acho que não vai ter assim tantas novidades Por quê? Eu vou passar a maior parte do tempo upando, eu vou ter que upar pra level 70 Ah, então vai demorar gente, vai demorar mesmo Porque se eu colocar level 70, eu consigo botar os meus personagens no level 80 Então, antes disso, eu acho que não vou avançar tanto assim no main Beleza Agora vamos aqui para o Healing Center Alguém quer conversar aqui comigo Ué, quem era? Quem era? Quem era? Quem é? Oh, caraca Ela quer conversar comigo? Olá 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 Ok. Me avisa quando o seu peixe crescer. Vamos ver o que eu posso comprar. Não tenho dinheiro para comprar. Mas eu tenho cristal. Mas eu não quero gastar cristal. Cristal eu só gasto quando... Quando eu tiver desconto. Aí eu acabei comprando esse negócio de dardo. Beleza. Já fui aqui na base. Então acho que não tem mais o que ser feito por aqui. Vou pegar aqui as presenças diárias. 18 só. Claim all. O que nós temos de novidade? Coletei aqui. Se se peço. Vou ter que formar prata, cara. Supplies. O que serve isso aqui? Memory chip. Eu não entendi. Para que serve esse Ikidragil? Ah, caraca. Como que faz para usar esse negócio? Tem tanta coisa para fazer que, mano... Ah, vou fazer o Gigalink. Dispatch. Dispatch. Oh, tem isso aqui, né? Oh, apareceu o novo Boss. Eu quero Trial a Ela. Ah, eu gosto da Fanny. Tô começando a ficar apaixonado pela Fanny. Antes eu gostava da Lif, né? Da Life. Não comecei a gostar mais da... Vou ter que matar sua Fundação Dovan Toda mais... Então... Amém? Não. Ah, eu gosto da Fanny人. Então tem uma... ...Ah! Eu sou só pretende das Esterho��ter... Mas eu stoisi tomando todos os seus atos. Um rooftop permitirá alikingos oयamos, Opa, 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 Opa. Move out. Maintain formation. Opa, 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 Opa. Opa, 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 Opa. Opa, 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 Opa. 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 Opa, 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 Opa. Opa, 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 Opa. Opa, 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 Opa. Vamos lá. 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 Stop. Hold your position. They have reinforcements. Useless. Okay. Come on. Recovered supplies Fuller loaded Sentay Useless they have reinforcements Fully loaded Recovered supplies Enemy forces Suppressive fire E já vai morrer Engage, seal the area We need to keep moving Operation O... 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 Onde seki Um desce aqui Um desce aqui Pois eu estou sem prata Man Preciso formar prata, um desse aqui. Vou gastar um aqui. E uma de água. Oh yeah, level 62, cara. Que maravilha. Bom gente, acho que eu vou dar uma finalizada na gameplay, pois eu tenho umas coisinhas pra fazer hoje. Então, isso aqui é mais pra mostrar as atualizações da conta. Eu pulei do level 61 pra 62. Minha meta é botar pelo menos pra level 70, mas acho que vai demorar pelo menos umas duas semanas. Mas só assim eu vou poder upar as minhas meninas aqui, né? Até por enquanto eu vou melhorando elas aqui de baixo. Ó, tem outras aqui embaixo. Eu vou treinar, vou treinar vocês. Eu vou treinar vocês. É. Ah, quero upar ela também. Bom, então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. E agora... Opa, já posso gastar mais um aqui. Mais um Operator. De acordo com o vídeo ou não... Não tá fazendo isso. Então... Torrei aqui. Ah, tenho que gastar presença. Ah... Persona Life. Não bosta. Esse aqui, vou gastar tudo na Life. Ah, não é isso. Ah, eu faço na Percadre. e aí vai dar para o pai ela também manifesto tente ou a base ou tem tem coisa para fazer na base eu tenho que tenho que tenho que e já deu já deu o shopping tem alguma coisa para o shopping para comprar aqui metralhadora por 300.000 dá para gastar nesse aqui e aí 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 Oh, dá para mudar? Oh, pensei que não dava para mudar. Ah, não tem outro cosplay dela. Ah, vou deixar um pouco, um tempo com ela. É, então vou terminar a gameplay, né, com a Fanny. Então é isso, gente. Valeu!